Fala pessoal, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como mudar a letra do seu pendrive, tá? Observe que eu estou com o meu aqui, é a letra E, eu quero mudar para uma outra letra, eu vou te mostrar como funciona, tá bom? Queria pedir também para você deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, dá essa força para nós também, tá bom? Vamos lá, você vai fazer o seguinte, é bem fácil pessoal, você clica a tecla Windows mais X e vai aqui ó, em gerenciador de disco, tá bom? Dá um clique aqui no gerenciador de disco e aqui agora vai abrir todas as nossas partições, tudo que está espetado no nosso computador, no nosso notebook. E observe que aqui apareceu o pendrive também, lembra que lá é a letra E, aqui ó, mas antes você confirma se realmente é o seu pendrive mesmo, aqui ó, o meu é a letra E, aí você volta lá em gerenciador aqui ó, agora você faz o seguinte, aqui na nosso USB pendrive, você clica na tecla direita do mouse e observa aqui ó, alterar a letra da unidade. Aqui está mostrando que a nossa letra A, a letra E mesmo, aqui você clica em alterar. Aqui você escolhe a sua letra que você deseja, eu vou escolher um aqui para te mostrar, tá? Você pode escolher o que você quiser, eu vou escolher essa aqui ó, letra G, escolhe a letra e aqui você clica em OK. Esse processo pessoal, ele não apaga nada em um dos seus dados. Aqui fala que pode ser que algumas, que algum, é talvez algum arquivo de programa não funcione, mas você clica em OK. É rápido esse processo. Agora observe que eu já estou aqui dentro do meu pendrive, a letra já foi mudada e eu não perdi nenhum arquivo. Eu tenho aqui uns arquivos de boot nele ó, foi perdido nada. E a letra foi mudada pessoal, era a letra E, agora é a letra G. Eu vou aqui nos meus discos para te mostrar. Observe que foi alterada, tá bom? Qualquer dúvida ou dificuldade, pode escrever aqui nos comentários que eu te respondo o quanto antes, tá bom? Até o próximo vídeo então, tchau, tchau!